. 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 Está com o França engessado em juízo. Dois pontos. Dois pontos. Vamos levantar a cadeira aí, gente. Está acolhado, né? Mais baixo. Mais baixo. Boa. 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 Faixa. Para baixo. Fihrto. Boa. STEJika de novo. Boa. Na orelha dele. Oh, pare. Isso. Rezarão. Desabro. Tem que perder posição. Pegou. Tem que perder posição. Felipe. Fechadinho, fechadinho. Fechadinho. Vai ajustando. Não. Vai com ele. Vai desligir. Parou. Parou. Boa, moleque. Me ensina Wow. Um desolado. Um desolado também. Quem é o de. Um desolado também. Um desolado também. Diz. Um desolado. Obrigado. Obrigado.